Vou mostrar pra vocês como eu fiz esse uniforme que transforma. Com o lurex, você corta uma vez a parte da frente, um pouquinho mais largo do que a base normal. Com a elanca, você corta uma vez a parte da frente pra fazer o forro, e corta duas vezes a parte das costas, e a saia godê. Na overlock, a gente forro com o tecido principal. Em toda a borda, você vai passar overlock, e depois você vai dar bainha em toda a volta do tecido, menos na parte de baixo. Ficou assim, bainha em toda a volta do tecido. Agora, você vai costurar o meio das costas, e vai rebater a costura pra ficar bem reforçado, tanto do tecido principal, quanto do forro. E agora, da mesma forma, em toda a borda, você vai passar overlock e dar bainha no tecido. Faça um pique no meio da frente, pra marcar. Atrás, já tem a marcação no meio da costura. E na saia godê, faça uma marcação frente, lado e trás. Agora, você vai unir o pique da frente com uma marcação. E vai alfinetar todo o tecido. Trás passando, frente com trás. Agora, passe a costura em tudo. E ficou assim. Eu gosto de colocar elástico no meio, pra poder ficar bem reforçado, bem acinturadinho. Depois de tudo costurado, vamos colocar os botões. Na parte do ombro, em cada canto, e debaixo do braço. E ficou assim, nossa roupa que transforma. Espero que você tenha gostado, porque eu amei. Eu vou ao chão, pois a autoridade, Cristo me entregou. Eu vou ao chão, pois a autoridade, Cristo me entregou.